O Guimno de São Sebastião Curioso Mar de São Sebastião Daí aos seus devotos, vida e proteção Curioso Mar de São Sebastião Daí aos seus devotos, vida e proteção Por nós intercede junto ao bom Senhor E salve o seu povo em qualquer horror Por nós intercede junto ao bom Senhor E salve o seu povo em qualquer horror Curioso Mar de São Sebastião Daí aos seus devotos, vida e proteção Curioso Mar de São Sebastião Daí aos seus devotos, vida e proteção Viva São Sebastião Viva! Viva a folia do Grotão Viva! Viva a folia de Regis da Passi Viva! Viva a folia de Nossa Senhora da Penha Viva a folia de Nossa Senhora da Penha Curioso Mar de São Sebastião Curioso Mar de São Sebastião Daí aos seus devotos, vida e proteção Viva a folia de Cassi Que assim preservados possamos viver Ao seu santo nome sempre vem dizer Que assim preservados possamos viver Ao seu santo nome sempre vem dizer Glorioso Mar de São Sebastião Daí aos seus devolos vida e proteção Glorioso Mar de São Sebastião Daí aos seus devolos vida e proteção Viva São Sebastião! Viva! Viva quem está em casa! Viva! Glorioso Mar de São Sebastião Daí aos seus devolos vida e proteção Glorioso Mar de São Sebastião Daí aos seus devolos vida e proteção Glorioso Mar de São Sebastião Daí aos seus devolos vida e proteção Glorioso Mar de São Sebastião Daí aos seus devolos vida e proteção Glorioso Mar de São Sebastião Glorioso Mar de São Sebastião Daí aos seus devolos vida e proteção